Fala, pessoal! No vídeo de hoje eu falarei com você sobre D'Alessandro. Apesar de ele não estar mais jogando bola, não estar mais vestindo a camisa do Internacional, hoje não estar mais atuando profissionalmente, não tem como falar de D'Alessandro e não ligá-lo ao Inter, afinal, é um dos maiores ídolos da nossa história. E o argentino definiu o seu futuro, pelo menos no curto prazo. D'Alessandro assumirá em breve uma nova função. E com certeza tu te lembra do lateral Kleber, o Kleber Chicletinho que a gente falava, o Kleber que, ao meu ver, é um dos laterais mais habilidosos da história do Internacional, também um dos mais vitoriosos, acabou se envolvendo em uma polêmica nas redes sociais, ao, digamos assim, participar de uma postagem em homenagem ao Tite. Tite que esteve de aniversário nesta semana, recebeu a homenagem do Internacional e o Kleber acabou se envolvendo em uma polêmica no meio disso tudo. E também vim falar com você sobre a lesão de Maurício. Maurício que saiu machucado na partida contra o Neve de Octubre e já tem um diagnóstico e o tempo que ficará parado. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, trocar esse bate-papo bacana, essas informações bacanas por aqui, eu te convido. É a tua primeira vez aqui no canal, gosta de consumir esse tipo de conteúdo, gosta de sempre estar bem informado sobre o Inter, ter um espaço para um debate saudável nos comentários, sem aquela briga, sem aquela polarização. Clica aqui embaixo e te inscreve. Ajuda demais a tua inscrição. E também já clica no sininho, porque todo vídeo, toda live que sair por aqui, tu vai ser notificado. E já te convido também, tu que está assistindo esse vídeo, deixa o teu like desde já que ajuda com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos às informações então. Começar falando de Maurício. O Maurício seu machucado na partida que classificou o Inter pela Copa Sul-Americana, a partida esta que o Tyson acabou voltando de lesão no lugar do Maurício. E GZH apurou a informação de que Maurício teve um estiramento no ligamento do joelho esquerdo. Com isto, ficará ao menos 10 dias parado. Então, devido a esta lesão, o Inter não poderá contar com Maurício por pelo menos 10 dias. Esta informação que traz GZH, apurada pelos jornalistas de GZH, até o momento da gravação deste vídeo, o Inter ainda não havia confirmado oficialmente. Mas o diagnóstico é, Maurício, 10 dias parado, pelo menos. Torçamos que seja somente isso. E temos que falar sobre D'Alessandro. D'Alessandro que vai assumir uma nova função, uma função inédita para ele. E ao contrário do que muitos esperavam, que o D'Alessandro assumiria talvez uma função como treinador, uma função no vestiário do Internacional, uma função burocrática, administrativa no Inter. Afinal, o D'Alessandro, apesar de hoje não ser mais jogador de futebol, não estar mais vestindo a camisa do Inter, é um jogador, um ex-atleta agora, que se apaixonou pelo Inter. Hoje é torcedor do Inter, tem uma história linda e grande, gigantesca no Internacional, mas neste momento ele não assumirá um cargo no Inter. D'Alessandro, segundo jornalista André Hernan, será apresentador de podcast. É isso mesmo. O D'Alessandro assumirá uma nova função, até então inédita na vida dele, que é na área da comunicação. D'Alessandro foi contratado pela Comembol, assinou o contrato com a Comembol, e agora então será apresentador de um podcast. O podcast chamará Labobacast, em referência ao emblemático drible do D'Alessandro. O Labobacast vai entrevistar, vai bater papo com grandes nomes da história do futebol sul-americano. Vai ter transmissão no Facebook, no YouTube e na Twitch. O primeiro convidado de D'Alessandro será Verón, também ídolo, ídolo argentino, então será o primeiro convidado do Dali no Labobacast. Confesso para vocês que eu fico curioso. O D'Alessandro é um cara que quando chegou no Inter ainda era um pouco introspectivo, mas hoje fala muito bem com toda a cancha que o futebol deu para ele e a posição de liderança que ele sempre teve no Inter, e com isso ele tinha que estar sempre nos microfones e muitas vezes apanhando injustamente da imprensa e tendo que se defender, D'Alessandro acabou adquirindo, acabou evoluindo esta capacidade de comunicação. E agora então terá o Labobacast entre as plataformas, YouTube, Facebook e Twitch, recebendo grandes nomes do futebol sul-americano. A Comembol e o D'Alessandro ainda não confirmaram a data de estreia da atração. E vamos falar sobre o Kleber. O Kleber, um dos principais laterais da nossa história, que jogou com o D'Alessandro, assim como a maioria dos jogadores dos últimos 14 anos da história do Internacional, foi campeão ao lado de D'Alessandro, ao meu ver, formou um dos melhores times da história do Internacional, que foi aquele time campeão da sul-americana que contava com grandes nomes. Pois bem, o Kleber está envolvido em uma polêmica devido à rede social. O Inter divulgou uma mensagem em homenagem ao Tite, que esteve de aniversário esta semana. O Tite, como vocês bem lembram, foi treinador do Inter naquele título da Copa Sul-Americana, justamente neste time que encantava tanto os torcedores. E um torcedor colorado comentou por lá parabenizando o Tite e dizendo que uma pena que lá atrás o reizinho tenha vencido a queda de braço. Como vocês devem lembrar também, Tite, quando saiu do Internacional, um dos principais causadores de sua saída, segundo a imprensa na época, teria sido D'Alessandro. Um atrito entre Tite e D'Alessandro, na época, segundo os colegas jornalistas, teria causado a saída de Tite do Internacional. Então, esse torcedor comentou que o reizinho, que seria D'Alessandro, teria vencido a queda de braço e tirado Tite do Inter naquela época. E o Kleber foi lá e curtiu a publicação. Ou seja, se o Kleber curtiu, possivelmente, provavelmente, quase que obviamente, é porque ele concorda com aquilo. E isso causou uma polêmica nas redes sociais, com colorados replicando aquela curtida do Kleber. E aí resta saber, apesar de encantar os torcedores, encantar o Brasil, ter sido campeão daquela Sul-Americana, como era o vestiário colorado naquela época? Como é a relação de Kleber e D'Alessandro hoje? Será que há alguma relação? Enfim, é algo que ainda dará muito pano para a manga. E eu sei que parece um momento mais TV fama aqui com vocês, e talvez vocês não gostem, mas é algo que está causando polêmica nesta quinta-feira. Afinal, Kleber e D'Alessandro atuaram juntos, dividiram o mesmo vestiário por dezenas de partidas, e foram campeões juntos. Então é algo, inclusive, que surpreende o torcedor colorado, o Kleber, agir desta maneira. Mas me diz aqui nos comentários, o que tu acha desta nova função de D'Alessandro? Vocês acham que ele assume algo bom neste momento, ou ele deveria focar em voltar ao futebol em uma função administrativa? Tá ansioso para essa estreia do podcast D'Alessandro? O que tu acha, Maurício, fará falta neste momento? Lembrando que na próxima fase da Sul-Americana, o Internacional terá Tyson, que voltou de lesão, e Alan Patrick, também agora inscrito na próxima fase. E não vamos esquecer, nesta sexta-feira também teremos o sorteio da Copa Sul-Americana. Mais tarde eu trago um vídeo para vocês, ou no máximo amanhã de manhã, um vídeo para vocês com os possíveis adversários do Internacional. Amanhã conheceremos quem estará diante do Inter nas oitavas da Sul-Americana, lembrando que faltam somente sete partidas para o B da competição continental. Não te esquece mais uma vez, se tu não era inscrito aqui no canal, gostou do vídeo, te inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau!